Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu comentou e respondeu a comentários sobre o discurso de Lula em que o presidente comemora por ter colocado um comunista no Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado apontou que, embora o discurso do presidente tenha deixado o povo estarrecido, o momento é de pensar para não repetir os erros. O coronel Tadeu mostrou o placar da aprovação de Dino no Senado e disse Será que vamos entender que a eleição para o Senado não é mais uma eleição, e sim a eleição, a mais importante desse país? O ex-deputado apontou Vocês lembram quando Bolsonaro falava que o próximo presidente ia escolher dois para o STF em 2023? Já vou avisando que 2026 não é só a eleição de presidente. Vocês têm que prestar atenção à eleição de senador de seu estado. Ele mostrou as fotografias do senador Sérgio Moro abraçando Flávio Dino e acrescentou para a gente nunca mais ver uma imagem dessas aqui. Pela primeira vez, Lula, então... Vocês não sabem como eu estou feliz. Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Acho que eu falei direitinho, né? Eu também estou com nojo, tá, gente? Estou com nojo desse discurso. Eu vi que muita gente escreveu aí, está escrevendo, né? Está todo mundo estarrecido de ver um vídeo desse. O Lula comemorando que colocou um comunista. E o Flávio Dino dizendo que agora ele não faz mais política. Alguém em sã consciência aí acredita nisso? Vamos fazer uma retrospectiva? Agora é hora de a gente parar, pensar, não pensar com o fígado, não pensar com o fígado de jeito nenhum, pensar com a cabeça, com a razão, ver onde nós erramos para não errarmos lá na frente. Tem uma foto aqui que eu queria mostrar para vocês, e eu vou mostrar, não tem jeito, tem que mostrar essa foto. Aliás, três fotos que eu quero mostrar para vocês. A primeira foto que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Já viram essa foto? Por 47 votos a favor e 31 votos contra a indicação de Dino no STF aprovada no plenário do Senado. A votação é secreta. Será que a gente consegue descobrir quem são esses 47 senadores? A gente pode fazer uma ideia. Provavelmente todos do PT. Provavelmente todos do PSB, se é que tem senador do PSB, eu não lembro. Será que esse placar, gente, consegue explicar para vocês aí, na cabeça de vocês, que a eleição do Senado não é mais uma eleição? E sim, a eleição, a coisa mais importante que nós temos que resolver nesse país? 47 votos, gente. Se você passar 7 votos para o lado de lá, ainda a conta não fecha. Tira 7 votos daqui e põe para cá, aqui vira 38, aqui vira 40. Ainda não deu. Ganha de 40 a 38. Então tem que tirar 9 votos daqui, para aqui vira 39 e aqui vira 40. Para ganhar de 40 a 39. Faltou pouco voto, não é verdade? Quem não fez a lição de casa? Qual foi o Estado que permitiu que esses senadores se elegessem e chegassem a ter essa oportunidade de votar a favor do Flávio Dino? Qual foi o Estado? O Rio Grande do Sul tem um senador do PT. Dos três, um é do PT. Os outros dois, um é o Heisen e o outro é o Mourão. Eu não sei. Presumo que esses dois tenham votado contra. Mas o Paulo Paim, que é senador do Rio Grande do Sul, ele cravou o voto lá com toda certeza. Então a gente tem que fazer uma análise de Estado por Estado e saber exatamente o que aconteceu. Em São Paulo, o único que declarou voto foi o astronauta Marcos Pontes. Mas os outros dois, eu não ouvi nenhum pronunciamento. Mara Gabrilli e Alexandre Giordano, que é o suplente do Major Olímpio que faleceu. Então, gente, a gente tem que olhar, fazer essa análise pra gente não passar a raiva que a gente tá sentindo agora. Não adianta chorar o leite derramado. A culpa é do povo que elegeu esses senadores, que deram oito anos de mandato pra eles pra chegar no dia 13 de dezembro de 2023 e aprovar um comunista pra Suprema Corte contra a vontade da maioria da população. Mas essa eleição, nós temos que dizer, ela é indireta. Eles é que estão representando o povo brasileiro nessa votação, nós não podemos votar. A eleição pra ministro dos Supremos, cumprindo a Constituição Federal, ela é feita através de uma sabatina no Senado Federal depois que o presidente da República faz a sua indicação. Vocês se lembram do discurso do presidente Bolsonaro quando ele falava que o presidente que vocês vão eleger em 2022 não será só um presidente, vai ser um presidente que vai eleger dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Tava embutido isso. porque dificilmente alguém vai quebrar. Na história do Supremo Tribunal, apenas seis. E há muitos e muitos anos, há 130 anos atrás, foi que tivemos uma indicação do presidente reprovada pelo Senado. Nos últimos tempos, o presidente indicou, ele praticamente passa. Então eu já vou avisando aqui pra vocês que em 2026 não é só a eleição de presidente. Vocês têm que prestar atenção na eleição de senador do seu estado porque o presidente e os senadores que foram eleitos em 2026 vão aprovar o nome de três ministros do Supremo Tribunal. Três ministros do Supremo Federal. 2028, 2029 e 2030. Nós teremos as próximas saídas se ninguém morrer no meio do caminho. por último. E aí a Obrigado.